O que é o arquitecto? O arquitecto é uma coisa que eu decidi fazer há três anos atrás, ou dois anos atrás. Ou seja, sensivelmente a meia da minha carreira até agora. Eu estava a fazer muito ribrando canais de televisão, muitas coisas para notícias, a fazer alguns, cada vez mais, alguns titles para televisão, mas de cinema nada, não aparecia nada. E eu queria entrar em Los Angeles, eu trabalhava muito, e trabalho muito com Nova York, Chicago, Seattle. Los Angeles era mais complicado, porque a lei, e quem trabalha aqui em cinema sabe isso de certeza, é lei, aquilo é uma coisa muito fechada, é um universo muito fechado sobre si mesmo, Hollywood especificamente, mesmo em motion design. E tu, quando queres fazer coisas para filmes, és um outsider. Por muito bom que sejas, és sempre considerado um bocado um outsider. E eu pensei, bom, eu tenho que arranjar aqui uma maneira de entrar no mercado americano. Então decidi fazer uma peça, ou seja, um vídeo, uma title sequence, de um filme inventado por mim. Com os melhores atores, a melhor crew, o melhor realizador, o melhor diretor de fotografia. E basicamente diverti-me. E fiz tudo, a fase de maquetização, que é a que eu gosto mais, demorou para aí um mês e meio, dois meses. Eu demorei quatro meses a fazer isto, a trabalhar à noite e na Fim do Mundo, e depois arranjei espaço para fazer isto. Para aí dois meses a fazer maquete, a vender isto a mim mesmo, e depois, como é para mim, é que eu ficava lá no monitor, eu ia dar uma volta, passava dois dias a dar para aquilo outra vez, já não custava nada daquela porcaria, tinha que voltar a fazer tudo outra vez. Mas deu-me gozo, porque tive tempo. Foi baseado. Eu sou um menino dos filmes da década de 70. Eu trabalho com Marvel e com as cenas dos super-heróis, e trabalho com essas cenas todas, mas não gosto. Eu não sou o gajo da banda desenhada, não sou o gajo dos sketches, não sou o gajo de nada dessas cenas. Eu sou o gajo da década de 70, sou o gajo das lentes, sou o gajo das polaroides, das caixas de luz. Vocês já vão ver agora no Arquitecto o que é que isso quer dizer. E encontrei esta fotografia quando estava a fazer pesquisa. Eu vi um comentário sobre o Charles and Ray Eames, por acaso muito bom. Vi aqui o pai algumas cinco vezes. E o mood que aquilo transpira é fantástico. E depois eu fui à NET, já sabia coisas do Eames Office, mais da cadeira, mas depois fui saber mais coisas, encontrei esta fotografia no Google. E isto para mim foi daqui que saiu o Arquitecto. Para já é preto e branco. Depois estão os dois a trabalhar numa caixa de luz, com fotografia. O gajo tem uns óculos de massa na mão. E eu achei isto, foi isto que depois fez disputar o resto da pesquisa. Eu tinha isto tudo num disco externo há cinco meses atrás e o disco foi ao ar. Perdi os originais todos do Arquitecto e consegui safar isto porque tenho isto online, não sei onde já. Encontrei estas. Isto são só algumas. Eu tinha... Se eu há bocado disse que tinha pesquisa de 300 imagens para um projeto, imaginam num projeto meu de quatro meses. Isto era uma coisa. E tinha lá imagens fantásticas. E estas são algumas das que eu consegui recuperar. Ou seja, eu fiquei muito adepto de modelos de arquitetura. Ainda hoje sou completamente doido por modelos de arquitetura. Porque acho que se meteres lá uma câmera encostada àquilo com uma lente de porreira... É fantástico. O que é que vem a seguir? Ah, ok. Isto é o full board. Normalmente quando eu trabalho para os Estados Unidos eles pedem no máximo um board de oito frames. que é muito. A maior parte das vezes são quatro. Se for para cinema, por exemplo, para Blur, para fazer coisas para a Marvel, para o Spider-Man, ou para... São boards para aí de oito ou de dez. Porque a concorrência é tão feroz que eles têm que mostrar... Eu faço um concepto a dois e eles têm mais uma data de freelancers e de malta in-house a fazer para aí mais uns dez. Isto multiplicado por várias casas de motion design. Vocês estão a ver que a Marvel recebe propostas. Nunca mais acaba. Isto é o full board. Eu vou mostrar isto de frame a frame. Alguns são captura da sequência. Outros são fotografias de maquete que eu estava ainda a tentar perceber o que é que queria fazer. Estão os meus óculos. Na minha mesa. De caso. Isto é na GoBanker. Isto é em casa. Com uma caixa de luz e caixas de plexiglass. É mais difícil encontrar caixas de plexiglass do que parece. Eu ia às lojas, tipo à Sephora. E eles têm aquelas caixas com os óculos e aquelas bejigangas ao pé da caixa. A minha vontade era de... Posso ficar com a caixa. Eu não quero tirar tudo e identifique-se só com a caixa. E a caixa era perfeita. Mas fui ao chinês, o meu melhor amigo. As lojas dos chinês. Fui à loja dos chinês e comprei os Fizz Nylon e as caixas de plexiglass. Comprei estes bonequinhos na loja das maquetas. Isto é na Expo. Eu moro na Expo. E muitas vezes no caminho de casa, às nove da noite, olhava para os prédios e pá... A minha vontade era fotografar aquilo e acabei por o fazer. Isto é a minha esposa. Estas são as caixas de plexiglass. Ok, já perceberam, não é? Expo. Casa. Ainda estava indeciso colocar no realizador que eu ia fazer homenagem. Ganhou o Fincher. A música, eu há bocado estava a dizer que fiz tudo. A música foi feita por um amigo meu da Califórnia, que faz música para filmes de Hollywood. Trabalha muito com o Digital Kitchen. Michael Shannon. Brian Grazer. Rooney Mara. Tinha acabado de sair o Dragon Tattoo. Desculpa. Roduron, legal. Este é... Esta é a sequência. Esta é uma sequência. Esta é a sequência. Abertura 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 Ali, obrigado Less is more Eu acredito muito em less is more Eu acho que Eu vejo o colega as meus a fazer frames Cheios de tralha, 3D, flares Partículas Epá, menos A ideia é mais importante Do que o resto Mas voltando ali ao architect No fim o title diz the architect Mas quando as letras estão a aparecer diz hate Porque a história diz que isto tinha uma sinopse E a ideia era do Ele é o arquiteto que está a enlouquecer e odeia toda a gente Então está a criar um Um mundo dele feito de vidro E de fios de nylon E pessoazinhas que ele consegue controlar Daí o hate O the architect Eu acabei aquilo com A dizer o David Fincher Isto depois teve bastante sucesso na internet Nos blogs e aquelas coisas E eu enviei isto para vários estúdios E nomeadamente para o estúdio que trabalha com Estúdios de Motion Design Estúdio que trabalha com o David Fincher Elastic e a Rock Paper Scissor Que faz a edição E enviei especificamente para o Angus Wall e para o Kirk Baxter Que são nomeados Ganharam Oscars São os editores do Fincher E eles responderam E disseram Wonderful You'll never get these people to work together E eu rimo e tal Rimos todos E depois ele disse Que mostrou o Fincher E que ele gostou Eu que pá É fantástico Eu comecei a trabalhar com o Elastic Ainda trabalho hoje Fazer muita coisa para a HBO Mas trabalho muito com a HBO Ou seja Eu consegui entrar em LA com isto O propósito que eu defini Resultou Provavelmente tempo divertido com isto Consegui entrar A Elastic Deu-me trabalho A partir do momento em que eles veem que tu trabalhas com a malta da LA Toda a gente quer trabalhar com sangue fresco E até hoje tenho trabalhado Agora trabalho mais com Los Angeles Do que com o resto dos Estados Unidos Eu tiro muita fotografia Acho que é óbvio O trabalho que vocês veem If your pictures aren't good enough You're not close enough Isto é do Robert K E isto traduz-se em muita coisa Eu acho que ele tinha toda a razão Isto para mim quer dizer que Se tu não tens o lado emocional nas fotografias Ou no vídeo Ou no whatever que vocês estão a fazer You're not close enough Tenho que continuar a procurar isso Lá está, outra vez o Less is More Isto foi a minha última road trip A Nova York Eu tiro muitas fotografias Estas são as mais recentes Fui lá a duas entrevistas em dois estúdios E decidi tirar muita fotografia Mas também Quem é que tira fotografias da preta e branca É Nova York Se calhar mais gente do que eu penso Mas as minhas fotos são sempre da preta e branca Eu tenho uma pancada pelo preta e branca Acho que é por eu ser designer Acho que quando olhas para preta e branca As formas são mais evidentes A geometria é mais evidente Eu gosto disso Nova York Apontas a câmera para qualquer lado E tens uma boa fotografia basicamente Cosmos, a Space Time Odyssey Este é o projeto que eu fiquei agora mais conhecido O Cosmos Eu não sei o que é que vem a se seguir O Cosmos Los Angeles Um estúdio de Los Angeles contactou-me E foi o projeto perfeito por várias razões Primeiro chamaram-me só a mim Não chamaram-me mais freelancer nenhum Fui só eu As disseram especificamente Queremos trabalhar contigo E queremos que estejas tu a definir A direção do genérico do Cosmos Segundo a condição perfeita O projeto já está atribuído Isto não é pecho Nós vamos mesmo fazer isto Seja contigo ou não E depois a terceira condição Perfeita para mim Eu sou grande fã Sempre fui de Carl Sagan E gosto muito do Neil deGrasse Tyson Que apresenta a nova versão do Cosmos Por isso foi perfeito Isto foi a pesquisa inicial que eu fiz Temos ali o Large Hardware Collider O CERN Temos ali depois também Umas alfarrecas Temos um satélite Temos ali uns satellite dishes Temos uns lasers Temos um olho E isto já foi a fase final da pesquisa Que eu comecei a pensar Como é que havia de ligar Porque o briefing era Tens que ligar uma coisa enorme O universo a escala universal Até uma coisa mais pequena Microscópica E como é que fazes isso Num genérico De uma forma abstrata Preferencialmente Porque é sempre a maneira que funciona melhor E eu pensei que havia aqui Formas geométricas Pelo menos formas geométricas Que davam para ligar Ou seja A primeira coisa que eu percebi Foi que o satélite é parecido com uma alfarreca E os satellite dishes São parecidos com os chapéus De chuva, por exemplo O que é 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 que é